Naldinho, o anjinho E aí, Naldinho, que cara é essa, filho? É que hoje eu briguei na escola com o Paulo Henrique. Ei, Naldinho, brigou, é? Vem cá, conta pro papai essa história direito, vai. É, pai, começou a gente jogando bola, né? Aí na dividida ele me deu um carrinho e a gente começou a se xingar. Aí ele falou que você era bunda mole e eu falei que pelo menos você era mais inteligente que o pai dele. Aê, Naldinho, tá certo, ó, fez bem. E ó, não tem nada demais falar isso, hein? É, pai, mas aí ele falou que o pai dele era mais rico que você e eu falei que você era milionário. É, bom, aí não é verdade não, né, filho? Mas tudo bem, vai, na discussão da escola vale tudo, vai, e que mais? Aí o Paulo Henrique falou que não importava você ser mais inteligente, mais rico, porque o pai dele era mais forte. Ah, é? É, pai, aí eu falei que você era muito mais forte que o pai dele. É, bom, forte, forte assim, o papai não é não, né, filho? Mas você fez bem também, viu? Não dá pra deixar o cara falar que o pai dele é mais forte que o papai, não. É, pai, também acho. Aí eu falei que o pai dele era mó otário e que se você cruzasse com o pai dele na rua, você ia cobrir ele de porrada. Mas que que é isso, Naldinho? Não pode te falar essas coisas não, filho. Eu sei, pai, mas agora eu já falei, né? E o pior é que o pai do Paulo Henrique é faixa preta de jiu-jitsu e falou que tá vindo hoje à tarde aqui em casa tirar essa história limpo com você. Oh, meu Deus do céu. Aí, Naldinho, olha essa confusão que você me arruma, menino. E agora? É, e agora vai se aquecendo, né, pai? E ó, se prepara que eu chamei todos os meus amigos da escola pra vir assistir, hein? E aí E aí E aí E aí